Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, esse sábadozinho, exatamente, estamos de volta com o RP de policial, agora o trouxa aqui. O Donatello vai começar a nossa parada, pode começar aí, manda mensagem pros caras. Central, unidade 01 da Rotam, entrando no IPTR disponível, QSL. Beleza, mandou uma boa, mandou uma boa, foi na Rádio 1 que você falou, né? Lógico. Boa, garoto, boa, boa, tá aprendendo, hein, Kalop, cê viu, né? Mas eu ainda acho que ele vai melhorar um pouco mais, vai não? Eu acho que vai, hein? Boa, boa. Não, um dia melhor, um dia melhor, ó, tá, 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 tá aprendendo de segundo sargento, é assim que tem que fazer. Aquele cara ali, aquele cara ali, aquele cara ali, tá vendendo, aquele cara ali? Tá vendo? Não sei. Oh, tá meio estranho, pá, ó, viu, o nosso ficou paradão aí, ó, levanta a mão, que que é, irmão? Nossa. Oh, o Super Xandão, esse aí, ó? Parece que é, véi. Olha o tamanho do braço do cara, véi, carai. Carai? Tô até com medo de abordar essa porra aí, mano. 45 centímetros de braço, sapão, véi. Cê é louco, deixa o cara aí, mano, tá de cueca ali, cê é louco, deixa o cara. Alguém vendeu alguma coisa pra ele, tá ligado, né? Ele tá caçando demônio, mano. É, alguém vendeu perto da AP, mano, isso sim. Calma aí, calma aí que falaram alguma coisa na rede. Não ouvi, não. Que AP, cupom? Aí, ele falou que é AP, cupom, que que eu falo? Tá desconta, cupom. Eu falei que é sério. Ah, você é cupom, porra, você não é cupom, carai. Deixa o cara fazer cupom. Tem alguma VTR das duas? Tem, ó. Verdade da rota. Que é sério? Tem alguma da PM? Negativo. PM não tem, não, tio. Vambora, vambora. Que é isso aí? Esse é o índio, ó, o índio. Ele tá de polícia aqui. Que é só uso oficial? 3, 3, 9, VTR aqui da AP, 01. 3 sargento? Ah, 3 sargento nada, 3 coronel aqui, ó. Coronel. Ô, eu vou caçar bandido, velho, na moral, velho. Cadê essas porra, velho? Vambora, vambora. Ó, um lugar que os caras gostam de ficar muito é lá no... É lá embaixo na Grove. Ele fica vendendo aquela parte de baixo ali. Nossa, é na Grove ali? É, nessa partezinha de baixo aqui, ó. Eles gostam de vender nessas partes. Ó, 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 tá vendo? É essas paradas aí que eu tô te falando. Esse ali tá devendo. Ele tá devendo. Parou no sinal vermelho que tá devendo. Ah, parou porque viu nós. Se não, ele tinha passado. Não, não é que parada, né, pô. Meu Deus. Não, conheço. Agora é quem tá devendo. Ah, tô ligado. Ele tem uma pinta de que ele tá ligado. Mas o que eu vou fazer? Vamos parar ali. VTR da rota. Responde o cara aí. Que é sério? Tô sem colega de farda aqui da PM. Cabo mais um aí na VTR? Então se cabe mais um aqui na VTR? Cabe, ó. Só fala que ele tá. Cabe. Que é sério? Aí, ó. O Indy vai fazer patrulha com nós. Quem lembra do Indy? É, quem nós sai olha o que? Não bate não, filho. Não, que isso? Não, que eu vi um pássaro ali voando. Ah, tá. Eu vi um elefante, mano. Tá porra. Tanto carro de Sedex, mano. É, e meu maluco não chega, né? Puta que pariu. É foda, hein, mano. Comprou lá da Emirados Árabes, mano. Aí, quebrou. Ah, é foda. Comprou na AliExpress, mano. Dá isso daí, ó. Guys, vou dar um cortezinho aqui e já volto. Mas assim que pegar alguém na... Tá ligado? Aconteceu alguma coisinha eu volto. Vou pegar o outro ali, outro Steve. Vambora, mano. Ali é um Golzinho. Acho que ele Gol tava junto. O Golzinho ou o Fiat, correto? É, um Fiat Prat. Você viu? E pra onde que ele foi? Você viu? O Gol acabou de passar por nós aqui. Volta, volta, volta. Calma aí, calma aí. Aonde, onde, onde você viu? Esquerra, esquerra, esquerra. O Gol acabou de passar aqui. Gol preto. Gol preto? Gol preto? Aham. É esse? É ele, é ele, é ele. Aham. É ele mesmo, é ele mesmo. Calça rosa, olha lá, calça rosa. Que isso? Vai, encosta. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Pode desembarcar. Vamos lá, vamos lá, guys. Pegamos o cara aqui, mano. O cara recebeu a denúncia que tava tentando roubar ali. Você dá uma ressalta aí. Sim, nós veio guardar o carro. Você veio guardar o carro o quê? Mas até toda fuga em nós, caralho, não entendi. Não deu fuga, não, pô, não. Você não ouviu a sirene, não? Eu ia trocar, eu tava de P2, ia trocar. E trocar como assim? Você tava de P2, ia pra P1, não entendi. Senhor, não tô conseguindo entender. Olha o Gemma, olha o Gemma, olha o Gemma. Os caras puxaram o celular aqui, pô? É por causa que eu tava... Não, é que tava tocando, daí por isso. Tá tranquilo, tá tranquilo. Só fica o Gemma aí pra gente conversar melhor aqui. Não, fechou. Recebeu uma denúncia que um golzinho tava roubando ali. Fez uma tentativa de roubo. É um táxiista. É um golzinho, um Fiat. Vocês viram o carro nosso e começou a disparar, a correr. E bateu ali. A gente ia trocar de carro aqui, senhor. A gente ia trocar de carro. Ia trocar de carro o quê? Pra dar o perdido em nós? Pra gente não poder te achar? Não, pai, não. O cara falou que o cara tava de calça rosa. E vocês tão de calça rosa. A gente acabou de vir ali da cor de roupa, a gente ia entrar aqui e ia trocar de carro. Mas daí tinha um ônibus ali e a gente veio aqui por trás. Mano, mas o cara passou vários detalhes, irmão. Calça rosa, golzinho. Você tentou fugir de nós. É, faz o serviço de vocês, mas... Não, mas é lógico, a gente já tá fazendo. Você acha que é vagabundo, caralho? Sim, pô, não. É que a gente... Já revistou aí os dois aí? Já revistou? Vou revistar de azul aqui. Vou revistar, vou revistar aí. Deixa eu ver o carro deles aqui por enquanto. Deixa eu ver. Pega o nome dos dois aí. Pega o nome dos dois aí. Machado. Machado? Tá tentando roubar, certeza, mano. Machadinho, pá. Deixa eu ver o que tem aqui no carro dele. Tem nada dentro do carro. Deixa eu ver de quem é esse carro aqui. A placa está no nome de Gabriel Henrique. Vamos ver de quem é esse carro. Pegou o nome, hein? Gabriel Henrique é o nome desse aqui. Você deu uma olhadinha lá no porta-mola? Já deu uma olhada, não tem nada lá, né? Esse Gabriel Henrique é o dono do carro. Esse aqui é o Gabriel Henrique. Dono do golzinho. Gabriel Henrique. Exatamente, era o dono do golzinho ali. É, irmão. Correto. A denúncia bateu certinho, né, irmão? Não, senhor. A gente ia trabalhar no caminhão ali. Por isso que a gente... Trabalhar do quê? No caminhão de machado, né, irmão? Falar pra vocês... Não, a gente... Pô, falar pra você aqui. Eu já fui assaltado de caminhoneiro, eu já perdi mais de 7 mil reais. Aí eu tenho machado de segurança, correto? Mas aí você sabe que ele não pode, né? Não, sair eu já não sabia, irmão. Deixa eu ver aqui o que ele tá precisando. Vê lá, vê lá, vê lá. A gente quer novo na cidade. É novo, né, irmão? De machadinha, não, pra lá pra cá, tá ligado, né? Vou fazer o seguinte. Calma aí. Fica aí. Corre não. Não tem nada que recolher isso aí, não. Você só pode levar pra preso se tiver com alguma coisa de flagrante ali. Algum roubo, né, que o camarada falou. É, pro roubo não dá pra prender, né, mano? É, tá. Tem, tem que cortar com nada com ele. Eu acho que dá pra aplicar só uma multa nele, só. Isso, isso, isso. É, pra aplicar uma multinha, aí tá com a parada e recolher, né, machado. Isso, isso, isso. Só recolher, mas levar preso não. Exatamente. Exatamente, não tem prova aqui. Então, cidadão, como a gente não tem prova, foi vocês que roubaram, a gente vai tá aplicando uma multa e recolhendo aí o item de vocês aí, o machadinho, né, porra? Correto, correto. Vou dar uma multinha pequena aí, mas a próxima eu já sabe, né? Não, tranquilo, pô. Tô segundo, vira pra cá. Ah, multinha, só pra ficar um pouquinho esperto. Olha os caras lá, os caras lá, os caras lá. Direito, direito, direito. O vermelho é um, o vermelho é um, o vermelho é um, ó. Ali mesmo, ali mesmo, ali mesmo. Levanta a mão, levanta a mão, mete o louco não, levanta a mão. Não vai meter o louco. Levanta a mão, levanta a mão, vai. Levanta a mão. Pode desembarcar, pode desembarcar. Pode parar aquele lá também. Desembarca. Vai, 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 pode ir, pode ir. Pode desembarcar. Enquadra. Enquadra aí, só dá uma volta aqui, deixa eu ver se eu vejo alguém aqui em volta. Calma aí. Deixa eu ver. O cara ali roubou, quase tentou roubar na cara dura, mano. E é de novo aquele golzinho, mano. Olha as ideias. Já vai algemar. O cara trocou roupa na cara dura. As ideias, velho. Não falei nada não. Já vai verificar o outro carro aqui. Não conheço ninguém. Receituário, paracetanal. Não sei o que é aquilo ali. Já verificou esse carro aí? Não tem nada, né? Estou vendo esse carro agora, mas... De boa. Deixa eu ver aqui. É, esses caras acabaram de tentar roubar ali, galera. Isso aí já era, mano. E aí, irmão? Viu nóis? Trocou a roupa? Parecia um ninja. E aí? Como é que fica? Ah, troquei a roupa porque eu ia pescar, mano. Você ia pescar, né? Acho que ela caiu na minha cara, essa porra que você acabou de falar. Eu ia trocar a roupa de roupa aí, ó. Tava com a roupa certinha do Flamengo, a roupa vermelha. Tava com a carinha já, com aquela mascarazinha. Tentou roubar. A moça falou que você veio pra cá fugindo. Que roupa? Que moça? Que moça? Tá metendo louco, moleque. Já algema, pode algemar e levar. E esse aí? Tá com alguma coisa? Esse aí? Não tá conseguindo dar mil portamalas. Aí, veio. Aí, agora foi. Foi esse. Pô, aparentemente não tem nada. Tá ali, fica calmo. E aí, de novo nós dois, irmão? Irmão, eu vim conhecer a boate. Você vim conhecer a boate junto, na mesma hora que a gente tá tentando pegar o cara aqui, né? Duas cenas que tem polícia e você tá perto, né, mano? É, né? Três denúncias já contra esses caras, né? E fala que um cara de rosa tá junto. Como é que fica, irmão? Se eu chamar a pessoa pra vir... Não, a pessoa vai lá na DP, lá e vai reconhecer você, beleza? Filho, eu tirei essa roupa de pescador que eu sei que você roucou por cima da roupa que você tá lá. Mas tem que tirar o gema dele aí. Bora levar, bora levar. É esse cara aí mesmo, é esse cara aí mesmo. Pode algemar e vamos botar no carro aí já. Vambora. Preciso de colocar o cinto aqui em mim. Vai ficar de boa que a gente vai devagarzinho. Você não vai cair, não. Tranquilo? Não, já consegui colocar aqui. Boa, boa. Já conseguiu? Eu não sei como é que ele conseguiu, não. Ele tá com a mão pra frente, tá com a mão pra frente, tá com a mão pra frente. O outro também consegue aí, então. Vou botar também. Eu vou ao hospital, eu sou o Samu agora. Vamos pra DP. Quando chegar lá na DP tem um brilhozinho lá, que dá pra as vítimas visualizar ele e ele não visualizar. Sim, sim. Vai deixar lá e eles vão verificar. Vambora, gás. Vão levar esses vagabundos pra lá. E aí ele vai levar as vítimas pra reconhecer, mano. Esse cara tentou roubar na cara dura ali, tio. Isso é louco. O carro tá bem tudo quebrado. A gente ia trocar agora. Vambora, vambora. Ó, a pena de vocês, pode baixar um pouco que você ia admitir que foi vocês, mas será que a gente vai ter que pedir pra vir vir testemunha? E aí? Baixar quanto? Tá, não precisa nem te falar mais nada, não. Pode ir. Foi nós não, moço. Você acabou de falar que foi vocês. Vai lá, entra lá dentro lá. Dois meses menos. Não, não. Vem, 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 vem. Não, pode trazer pra cela. Vem trazer pra cela. Vem, vem, vem. Já admitiu, já. Vambora. É isso aí, nos próximos aí, entra direto aí. E o meu parceiro aqui colaborou, né? Sim, vocês dois colaborou, tô ligado. Você falou que nem conhecia ele, hein? Não, é parceiro, é parceiro. A gente já colaborou, já. É isso aí, mano. É uma do papo. Colaborava até a redução, já. Cada um fica em uma. Tá aqui, irmão, tá aqui. Vem pra cá. Entra lá dentro, lá. Onde vocês colaboraram com nós, mano? A gente vai tá aplicando aí a pena pra vocês por tentativa de roubo, correto? Sim, senhor. Vamos aplicar só essa, tentativa de roubo? Só tentativa de roubo, é. Só tentativa de roubo, porque não roubou, né? Fugiram. Agressão. Os bundão. Agressão, agressão, ok. Agressão, por quê? Por quê? Esse é lá que foi agredido? Ninguém bateu. Ninguém bateu, não bateu ninguém, não, meu senhor. Ninguém bateu, não. Você chegou lá, tentou roubar. O que que deu lá? Só falei pra ele não falar pra polícia, tá ligado? E a gente foi embora. Do nada? Eles não te deram nada, não? Você não roubou nada? Não, não. O cara tava falido. Tava falido, né, mano? Mano, 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 que sabão, pô. Pode crer, pode crer, mano. Steve, eu acho que... Vamos pegar só essa tentativa aí mesmo. Senão vai ter que chamar eles lá. É verdade, é verdade. De boa, de boa. Vamos embora. Alguém pode checar aí no tabletzinho o tempo? Tentativa de roubo aí. Dá uma olhada no tablet aí. O rapaz tá olhando no tablet ali a sentença dos dois aí. Cadê, cadê, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele foi? Meu Deus, ele tá querendo dar fuga com aquele troço ali, mano. Vai, 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 vai. Ah, ele não vai dar fuga. Só tô dando um tempinho de tentar fazer alguma coisa de... É bom. Tá, boca, boca, boca. Se ele entrar em um beco, nós perdemos ele, mano. Vamos entrar em beco, faz sacanagem, mano. Vamos lá. Vamos lá. É cá pumassando, gente. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, o cara não vai parar não? Eu vou ter que derrubar ele? Não, 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 relaxa, se coçar nele eu to com o dedo. Onde vai estar muito rápido. Direita, direita! Entrou ali? Boate, direita, direita, direita! Entrou ali atrás da loja, esquerda, esquerda! Só lá na frente ali Caralho, você tá vendo o cara ainda? Eu perdi! Direita, 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 ele virou aqui na direita Tá aqui esquerda Aqui? Aí não passa, não, não, traz Aqui ele não vai coisar Ele virou bem aqui, olha Nossa, eu perdi o cara, foi onde que ele foi É, eu acho Caralho Vou tirar abaixo da sirene Se a Giro tivesse aqui, cara, é outra coisa É, esse carro é muito ruim, eu tenho que ficar freando muito pra não tombar Ele tá por aqui na região, fica esperto Eu tô vendo a moto sirene ou é só eu que estou vindo? Olha lá no final, olha lá no final, aquela loja no final, você não é parada não? Que? Volta aí, volta aí, volta aí, volta aí Volta aí lá na frente, na própria direita E segue em frente Tá Tem uma moto vermelha lá no... Não, não é moto vermelha não, é aquela fumaçada mesmo que eu quero Ele tá por aqui, ele tá por aqui na região, mano Não sei quem tomou a rolé daquele carro, não é aquela moto nem ferrando Olha lá Que vermelha é bacanela, não é? De noite é ruim aqui, mano, tá muito escuro, velho Onde é que esse cara tá, velho? Ele tá por aqui, você tá ligado, né? Mas pelo menos uma gira aqui agora faz uma frente, hein? Ele tá por aqui, mano, é um bequinho desse, velho Aquele carro lá Deixa eu ver o farolzão Agora a gente não pega mais não, mano Rapaz Caramba, aquela motinha É, um bequinho que ele já sabe Nada, tio, o cara conseguiu vazar, velho Não, não, não inventa ele passar por aqui, não A gente vai conseguir isso aí, não Será que tem um mecânico na cinta aí? Provavelmente, a gente vai abordar aquele mecânico lá Mecânico? Caralho, eu acho que eu vi ali Olha ali, olha ali, olha Acho que era aquele que tava parado Olha, dando fuga Tá não, tá não, tá não Não Tá em choque Ela entrou na contramão, mano Ela entrou na contramão, olha a contramão Caralho, com aquela motinha deu aquela fuga, mano Cê é louco, velho Não, ele só me deu fuga porque tá noite, mano Não tô conseguindo enxergar direito, velho Só vou ter ido atrás daquela merda Eu vou trocar essa viatura, ela é muito ruim, mano Eu não sei se meus olhos são melhores que o seu, mano Eu tô enxergando tudo Então, pelo menos não tá Vou dar uma esperada por aqui, mano Ele até tá na região aqui, velho É porque vai quebrar a moto dele Ele vai ter que chamar mecânico Opa Passou alguma motinha por aqui Com aquela caixinha atrás Pior que não, não passou não Eu vi lá perto da loja de roupa aqui Não tem lá aquela loja de roupa lá Agora, agora Estive, estive, estive Agora pouco, acabamos de chegar aqui praticamente É um cadu de preto Um minuto aí Entrou um cara correndo quando viu a via terra aqui Pra dentro da via... Você permite a gente dar uma olhadinha aí? Tá, vai lá Pode olhar aí? Pode, tá à vontade Tranquilo Dá uma olhadinha aqui, calma aí Dá uma verificada, guys Dá uma olhadinha aqui Ela tá autorizou Ó, rosa corbina, hein Dá uma olhadinha aqui embaixo Tu não vai conseguir voltar não Eita porra Que isso? Xiii, esse corpo, mano Eita porra Agora tu tá levando o corpo em cima do carro aí Quebrou aí, mano Virou uma funerária Sai, desgrama Ei cidadão Proprietário daqui do local, cidadão Ô cidadão Opa, pode falar Você é proprietário aqui? Sou não Ele tá ali em cima atuando a moto ali E esse corpo aí? Que corpo? Aí, acabou Tá ficando no chão ali agora Cadê? Não tô vendo Tá vendo não, né, mano Tá de boa Vou subir aqui Tranquilo Vambora Vambora Vou subir aqui, hein Cuidado aí Vai subindo Vai subindo Sai do nada aí, cara Meu Deus do céu Vamos por eu sair daqui Qual a coisa na empurra aqui? Qual a coisa na empurra? Meu Deus do céu Vambora 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 Aí, subiu Faltou no olho, hein, tá não? Obrigado, hein, velho Bora, 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 bora Já tava na direção certa Naquela lá do poço É no poço É no poço Eles vão querer subir direto pra favela Fica pronta, hein Eles vão querer subir direto pra favela Rápido Subir favela não vai atrás Vai, vai, não Vai não Vai não, vai não Vou fechar aqui já, na cara Que ele não sai não Eles tão lá dentro ainda Eles tão lá dentro, eu acho Foi aqui, foi aqui Tô lá dentro Deixa eu desembarcar Calma, calma Ah, ela tá roubando, tá roubando Tá lá aí, tá lá Desembarca, desembarca Pode desembarcar Pode desembarcar Vai, 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 vai Rápido, rápido Encosta, encosta, encosta Pode desembarcar Manda se render, manda se render Tá lá no quartinho Tá lá no quartinho Lá no quarto, lá no quarto Levanta a mão, levanta a mão Isso, de costa, de costa de coça, vou botar logo aqui um gema já peguei um aqui, só tem ele, só ele só eu, só eu, doutor só tu né irmão, deu ruim, perdeu hein, vem deu ruim mano, tentando mudar de vida mas tá difícil é mano, mas foi ele porra, agora na cara dura pois é, tá difícil a vida sabe como é né doutor, tá sozinho mesmo irmão, sozinho, sozinho a pé, caralho porra, essa foi meio boa um pouquinho, ainda toquei desespero, sabe como é né tô ligado, vem aqui atrás pô, a gente já tive que pedir algum suporte, só tem nós aqui não tem nenhuma equipe na rua a moto dele aqui, a moto dele aqui veio a pé não, veio de moto aqui a motinha dele aqui, acabei de ver pega o nome dele pra mim qual que é o nome dele então essa moto aqui é sua sim, sim pode crer, falei que você veio a pé e você falou que não, caralho falei que não vinha a pé eu vim de bicha veio de bicha você quer que ela vá pra mim? tá safe irmão, bota ele lá na viatura e leva a moto dele lá vai o Steve levando a moto fala aí irmão, fala aí irmão você não tá sozinho nessa né, você tá ligado tá ligado tá sozinho né irmão não vai abrir a boquinha pra nós aí não pra dar aquela facilitada aquela reduçãozinha de pena não, é sério mesmo demorou, demorou então vou botar a playlist aí, bota no carro ali vambora guys, vambora vou levar isso aqui guys e já vamos atrás de outro vamos atrás de outro já tio sem essa de levar da ep e ficava valendo aquele mone de negócio vambora pra outra agora fui tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo tá dando um pinote onde que ele foi? aquele aqui, vem aqui, vem aqui vem aqui, vem aqui ele tá dando volta tá dando volta tá, ele, 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 ele nossa, por que que ele tá dando pinote? entendi nada dessa agora oxi, ia pegar a informação esse não foge não, véi se eu perder esse cara eu mudo meu nome porra, tá me tirando, caralho o carrinho desse trouxa vou só seguir, quero ver o que ele vai fazer vamos ver tá metendo louco, a gente ia parar pra pegar a informação tá metendo louco tá devendo até a muito agora, hein vamos ver, vamos ver o que ele vai fazer aí tá osso, né mano? eita porra ele acha que ele vai me perder assim tem um carro amarelo vindo atrás também cuidado, pode ser amigo dele é táxi, não? não é não não é não não é não, acho que não não é não, não é não tá vendo, tá vendo fica esperto aí essa merda de criatura não pode nem equipar um arma ele vai querer dar um miguer mas vai se continuar ah meu Deus, esse cara tá querendo dar fuga em mim, irmão em mim, tio eu sei o que você vai fazer antes de você fazer, caralho eu vou gritar aqui pra ele parar o vagabundo, para aí que ele não quer fazer nada com você não meu Deus do céu, vagabundo agora ele ia, agora a gente ia fazer, mano se ele tentar entrar na favela, eu dou uma porrada nele não, foi uma vagabunda eu tô me liguei errado aqui vamos cidadão, para esse carro aí meu pai do céu, esse cara não vai parar não, tio vamos indo, vamos indo não tem como pedir uma ajudinha, vamos ver se tem alguém aí, patrulha aí pra nós, mano não é possível que só tem só nós, mano tem que colocar o cinto, né, irmão bota a mão pro alto, vai vai, caralho tá com essa faca na mão por quê? quer tomar um tiro? tira a faca da mão pode desembarcar tá correndo na toa, tiozão vai, já rende ele aí, já meu pai do céu, o trouxa não botou o cinto, guys vambora aqui eita porra, tem água aí, ó tá com calor, pronto tá cidadão, sabe, sabe, sabe opa, tá calor, tá calor tá bom, tá bom não pirei na água não e aí cidadão correu de nós aí, do nada, irmão dá o papo, porra cidadão ficou mudinho agora, caralho pega tudo dele aí, pode pegar, pode pegar tudo dele aí tá com uma faca na mão aí por quê que você correu de nós, irmão? só deu uma faca e 200 reais, mano ele tava com faquinha, por isso que ele saiu correndo não entendi essa, velho não, não é pra ele entrar pra ele, eu quero que ele prenderam ele, olha, enfim, com a faca na mão, ó por isso que ele não tá falando deve tá chorando, pô olha lá, a faca tá na mão dele, velho desanzei mais ele aí meu Deus, fala de novo, cidadão que que é que você falou, irmão? não, 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 não fala de novo aí, cidadão não tem nada pra falar, não não tem nada pra falar, não, né, irmão essa faquinha, você vai fazer o que com essa faquinha, seu trouxa? vou dar o papo com você mesmo, irmão eu matei um cara na frente do hospital, tá ligado? você matou um cara lá agora? matei mesmo, tipo, tô matado, irmão e por que que você matou o cara? porque o cara chutou meu carro e falou que ia me matar, tá ligado? veio com a faca pro meu lado, eu matei ele então você tá falando que você fez legítima defesa, é isso? fiz legítima defesa, isso mesmo então é isso a gente for lá agora e ele vai tá lá, então vai tá no quinto dos infernos, irmão que cara foi pro inferno, tá ligado? cara foi pro inferno, né, mano? na real, mano, você meio que fez cagado porque a gente só ia pegar informação com você, velho mas aí você perdeu fuga, tá ligado, velho? lembro de ser, né, irmão tem um problema de cabeça, eu esqueço tudo esquece tudo, né, mano e seu olhão vermelho, seu, aí? joguei tinta guache, meu demorou, tô sem piadice, então, né, irmão vamos levar, vamos levar vamos levar qual o nome mesmo aí? diz ele eu vou cair e como é que é seu nome, irmão? iguinho do pneu iguinho do pneu, né, correto? iguinho do pneu, de porra vamos verificar o carro desse trouxa aqui olha ele aí olha aí, mano é iguinho, irmão caralho deixa eu dar uma verificada é o BH lá, mano a gente nem sabia que ele tava aqui, velho do nada ele meteu o louco, velho nossa, mano ele tá muito esforgadinho ao mesmo o negócio aí, ó, esteve esse cara aí não vai ficar vivo, não, tio esse o que que você acha? o que que a gente tá errado, irmão? a gente pegar e te prender, irmão? lógico que tá, tio tá errado eu te prender, irmão? se fosse por causa suas aí, o cara ia me matar não ia acontecer nada você é matador, então? você é matador? você é matador, então? matador não, irmão só matei porque ele pisou no meu calo, tá ligado? já matou algum Steve já, irmão? dá o papo certo não, não preciso disso não, irmão só honesto aí o cara veio pagar de papo pra mim veio me matar, tio eu vou deixar demorou, demorou vou fazer isso aqui, então, Steve vamos pegar o mesmo não, é o seguinte só de homicídio ele já pega 80 meses, tá ligado? nem sei se o indivíduo morreu, tá ligado? não, não, não você falou pra nós que ele morreu você falou que matou o cara para aí, Igor, para aí, pera aí só, pede só aí você matou o cara você foi preso em fraganto, entendeu? mas só por exemplo você já tá preso em fraganto você cometeu um crime você pega agora é, agora tem que ir pro hospital, ó ficar de você aí, ó tô até um pouco mancando aqui porque você é muito bração, tá ligado? a gente fica freando toda hora acelerando agora tô meio enjoado a culpa não é minha, não Steve, bota esse cara aí, irmão esse cara não vai chegar na delegacia, não tá muito folgado não, não, não bora levar, mano ele vai levar no mínimo 100 meses cadê? deixa ficar levado na minha intenção aqui era só jogar de uma ponte só já era mas vamos levar e tal não, 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 não vamos levar pro hospital caramba só um momento, pera aí vambora, vambora vamos levar esse cara aí pode dar um tratamento de choque nele, ô Steve? não, não, não vambora, vambora vamos levar esse trouxa aí eu perdi muito tempo com ele, não bota ele dentro do carro aí daqui um aninho eu tô solto mesmo eu volto a fazer merda demorou, irmão demorou e tal aí a gente pega de volta fica parado aí, caralho deixa o cara te botar aí galera, é o seguinte, mano eu vou ter que dar um cortezinho eu vou levar esse trouxa lá eu vou ter que ir no hospital, tá ligado? porque eu tô meio ruim eu não sei o que aconteceu, mano eu tô meio lesado aqui, velho não é isso então já volto com vocês, mano essa aí não perdi não essa fuga, velho essa fuga tá de dia, caralho não perco ninguém de dia, não vambora cadê, cadê? onde que é o local do sequestro? lá no final? pede informação, pede informação pra gente que pode ir o helicóptero mano, peraí que eu pego que tá aqui pede pra atualizar como que tá? tem algum policial aqui no chão? se eu não me engano o delegado tá fazendo negociação lá pergunta se é lá no final do pia é no final do pia, né? o iate aí do lado do pia acho que tem um aqui embaixo eu já tô aqui no navio já tô conversando com ele já tô negociando não precisa se aproximar mais ninguém não, qualquer coisa eu posso no rádio vai ter que pegar barco? não, negativa não precisa não precisa já tô aqui já é melhor você estar na viatura pode ficar na praia aí pegar um sorvetinho fica tranquilo aí verdade, desce ali na frente demorou, demorou vamos descer, vamos descer vamos dar uma verificada estranho, mano os caras vão negociar no barco e já deve ter alguma coisa de fuga aqui vamos tentar achar, tá ligado? vamos tentar achar como que eles vão conseguir fugir de lá tem que ter alguma coisa aqui fora ou é barco mas eles falaram que os caras estão de helicóptero, mano eu acho que eles vão nadar eu acho que não tem um morro eu acho que eles devem ter roupa de mergulho, mano acho que eles vão nadar informaram informaram que eles têm helicóptero, mano tem helicóptero? o delegado falou que tava no L o delegado falou que tava no L eu não vi nenhum L lá, não vou tentar ver de câmera de binóculo você tem binóculo aí? aqui atrás do carro deve ter ah, tem um L lá tem um L lá em cima ah, tio, eu não sei deixa o cara lá negociar então não, mano, não tem o que a gente fazer não bora parar aqui então a gente tá pegando um binóculo vamos olhar dessas casas aqui vai que tem algum não, mas até ele chegar aí mas eles vão ter que percorrer a praia toda a gente chega ah, eles vão fugir de L não tem o que fazer, velho L não tem o que fazer vou só ficar por aqui esperando um tempinho se ele precisar de algum suporte a gente vai olha, o cara tá vindo lá o barquinho dele parece um carro, velho caralho o cara é o seguinte a gente foi lá buscar quantinho de dinheiro que os bandidos tá exigindo pra soltar os reféns 170 mil dinheiro sujo ele vai levar lá um dinheiro apreendido que a gente aprende tá ligado então a gente vai lá eu dar o dinheiro pro cara ele vai soltar os dois dois reféns que tá lá com ele o policial acabou de pular caralho, essa água deve tá gelada hein, mano na real, a água de noite é mais quente alguém falou, já ouviu falar isso a água de noite é mais quente e de dia é mais frio porque de noite a água já ferveu durante o dia e de dia a noite a água ficou fria por causa da noite então meio que não faz sentido o que eu falei mas faz todo sentido, mano tranquilo, tranquilo eu vou trazer os reféns aqui mesmo se quiserem trazer uma mudança você acha que tá tudo certinho lá, ô? acredito que sim, cara só tá tem um lá que tá quase morrendo lá porque diz eles que caíram do carro, né? entendi, entendi aí se é verdade ou não é deles mesmo mas eles vão fugir de L todos eles acho que são só quatro será que você não pode puxar nenhum L lá não pra você? então, já tá apostas já, já tá apostas na hora que eu pegar os reféns eles vão decolar tem quantos atiradores tem um comando, tá? um atirador só, né? um atirador só calma aí quando você pegar os dois reféns você vai levar já pro seu carro ou vai querer algum apoio nosso? a gente pode prosseguir ir atrás deles minha viatura tá pra lá eu vou levar eles pra lá o mais não é possível do barco então você vai conseguir prosseguir então cara, é o seguinte os caras o coisa dos caras lá quebrou e eles conseguiram já trazer mas, você vai conseguir dar récord isso aí? não sei, acho que dá vai, tenta aí vai aqui também, tá ligado? eles continuam presos lá no barco cuidado, hein cuidado, hein bota o cinto, bota o cinto bota o cinto, vai pode ir não, não, mas lá você fica, pô pode ficar sentado aí pra chegar lá e ser coisa quando você pega o barco aqui, pessoal? quando você vai cair na água aí? vambora, vambora o helicóptero deles quebrou ele vai lá no código 5 aos mesmos? sem dúvida creio que sim porque eu vi disparo eles continuam presos lá estão todos presos lá se o helicóptero decolar a gente avisa aqui, sério? tem visão deles? de algum? eles estão saindo pra fora e estão voltando pra dentro chegamos no lugar do barco não chega muito perto lá não senão eles vão dar rajada em nós é, mano se der rajada aqui acabou nós você acha que a gente consegue chegar por trás ali sem eles ver nós? como é que pega o barquinho, delegado? pede, pede pro ele dar um suporte na traseira do helicóptero ficar mirando ali que a gente consegue subir por trás é, pela parte de trás ali, tá vendo? dá pra gente subir ele por trás se ele der um suporte ali pra nós mirando a gente consegue subir é, só que eles estão por cima né eles têm vantagem que eles estão por cima ah, então como é que a gente vai fazer aquele helicóptero ali só cabe uma pessoa não dá pra botar nós lá em cima não, né? tá, só que teria que pousar ele, pousar eles caramba, tá difícil como é que a gente vai fazer isso? caramba tem visual deles aí? pra onde que eles estão dentro do barco? estão no terceiro andar é, estão lá no andar não tem o visual dos quatro somente dois mete bola e toma tá vendo? nossa, como é que a gente vai fazer isso? é, se a gente chegar perto com esse barco aqui a gente toma ó, ó, um cara lá, viu? um cara lá, ó, um cara nesse ano olha lá, os cara lá indo pro L tu vai se escatando pro L calma aí, calma aí para o barco, capudinho sabe que daqui a gente consegue acertar eles? não dá, mano não vai, não vai dar eu acho que não tem distância não a distância até tem mas só a gente pode o copo, é polícia no barco? dá permissão pra te dar? se você tiver eles já arranjaram eles pode, pode só cuidar de me acertar aí, carai olha a cabeça do outro aqui querendo não acertar lá eu não tenho visual eu tenho visual só tô esperando entrar na posição novamente de boa você quer ter um visual de pistola? não tem não aí ele tem você quer pegar meu fuzil aí? não, não, não a gente tem fuzil aqui só ver se a bala vai chegar lá eu acho que não não chega, não chega não chega tá um pouquinho distante aqui olha o que eu tô já me peçando acho que eu vi um tiro perto aqui sai, 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 sai sai, sai senta aí eu acho que um foi abatido você acha que um foi abatido? tem medo de barco aí ganho que o de baixo do segundo andar foi abatido tenta verificar manda o barco tentar verificar isso mesmo consegue verificar aí o do helicóptero se foi abatido? o águia verifica se tem algum abatido no segundo andar ali do do iate tá no iate aqui gente é sério só um minuto mano, se a gente encostar no parque eles não tem visual da gente mano é nossa única chance tá ali? como é que tá indo? cuidado se eles não atiram aí ó, segundo andar segundo andar, correndo cautela aí a embarcação mano, é ali que eu falei que vai dar pra gente chegar tá ligado? o no visual divido no terceiro andar já foram eles vão meter o louco lá oxi então vão ter que dar suporte aos caras agora chegam no apoio agora chegam no apoio os caras meteram o louco lá tem que ir lá tem que ir lá tem que ir lá senão os caras vão acusar senão os caras vão morrer vai devagar devagar dá só não corar vai rápido vai 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 ai meu Deus ai sobe vai xiii meu Deus nem o no visual cupom tá tudo lá dentro tudo lá dentro vambora 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 agora sim calma já subi vai subir vai ficar primeiro andar vamos ficar primeiro segundo andar quer verificar tudo embaixo primeiro que dá uma limpeza em tudo em todos os andares eu tô fazendo limpa aqui no motor é, cochicha aí cochicha aí olha aqui se a gente dividir cada um para um lado será que dá god? pode ser que sim o motor tá clear o helicóptero fica na direção aí pra dar um suporte pode ir três para um lado e três para o outro vai 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 vamos por aqui o helicóptero tá no visual dos senhores cuidado que é agachado vocês não conseguem fazer nada hein também tô olhando o andar de cima tô olhando o andar de cima não vi ninguém até agora o aga não tá no visual de nenhum tem um barco lá atrás tem um barco lá atrás que eles podem fugir cuidado tem um barco lá atrás tem um barco na direita lá atrás o meu que saiu foi embora o de vocês vai pelo lado corredor da direita tem uma porta à esquerda aos senhores vambora 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 próxima à esquerda tem uma porta aberta vai de no barco cuidado cuidado vai último andar que tô ganhando um no último dentro não tem nada vai vai posso prosseguir pode prosseguir olha essas trouxas vocês tem que tomar tiro pra mim eu não quero tomar tiro não de boa de boa de boa vambora cuidado aí cuidado eles vão tomar aí de cima cuidado se eles encostam nós tomamos provavelmente eles vão estar naquela parte estamos no penúltimo daqui ou no último cuidado que eles podem estar lá em cima lá onde que pilota o barco tem uma cabinha tem uma cabinha avança ó calma aí vou pegar a esquerda aqui aparenta subir aqui ó vambora 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 os caras pulando na água não? viu 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 aonde a gente tá morto não só vê a perninha ó esse aqui na frente do barco mano esses caras devem ter caído na água pra baixo de trás também acho dá uma sobrevada aí ele vê se você vê alguma cabecinha cuidado olhada bem séria lá embaixo mano tem sim naqueles andados do quarto o banheiro todo mano ele pode até ficar com zangamento achei achei tá na praia tá na praia os dois tá na praia tá na praia vambora praia os dois o águia tá no visual 2 da praia na direita do navio em cima do elen em cima do elen então cora deixa eu corar ah cara tá de brincadeira que isso aqui é goiano meu deus burro na ponta é rapaz os caras conseguiram fugir de nós caramba é mentira era a npc que o cara viu dois KS dobrado pra todo mundo que veio no apoio tranquila KS vambora vambora vou tentar pegar esses caras devem que eles vão ter que sair da água tá ligado bota o cinto bota o cinto ah não vai não bota o cinto esses caras idiotas qualquer um que a gente vê por aí vê onde tem um lote de roupa perto aqui obrigado aí mano eu boto fé que eles vão sair na caverna lá em cima perto da água perto da água vê uma loja de roupa perto da água não tem aqui não tem deve ter alguma por aqui impossível tem mais pra cima vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada aqui pra cima qualquer coisa a gente acha alguém aqui pra cima eu boto fé que eles vão sair por aí se eles tiverem realmente na água sim sim eles vão sair por aqui susto que eles estão correndo ali que porra foi essa vai vai uma porra foi essa nossa cara nossa cara aí não aí não ele fez de propósito ele fez de propósito era rival era rival era rival dele você viu ele passou a garrafa muito cara coloca o ropa tá pro norte que é sério caralho o cara tá rápido essa motinha é do caralho é foda essas motinhas é louco dá pra pegar faz curva muito rápido caralho é muito rápido essa moto vem ver aí eu tô dando o meu máximo aqui onde que foi esquerda vou pegar ele aqui ô roto vocês logo pegar o atual se atualizou se a gente tá que a gente tá sentindo ó os caras tão atrás dele também tá vendo bem da direita tá dando ruim tá dando ruim aqui tá dando ruim aqui mano mano eu vou dar um totózinho nele velho pode dar? olha ele lá olha ele lá caralho é aquela moto lá isso pega reta vai seu trouxa puta aí quebrou nós nossa puta que pariu meu Deus sai do carro 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 afasta afasta vai 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 oi 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 precisando de ajuda aí porra aí quebrou mano rapaz ele tá vindo direção da direita daí da direita isso isso tá moto três moto três moto sentido sul nós teve um acidente aqui com a VTR nós teve que parar de seguindo mesmo tá precisando de ajuda aí patrão se o mecânico quiser eu pego o kit ali dentro e já arrumo cadê cadê então faz aí faz aí faz a parada aí faz a parada tá precisando então a gente tá atrás das motos aquela foi pra lá foi pra sentido pra lá pra cima os indivíduos um é uma chance toda verde com o indivíduo também todo verde mascarado de verde e o segundo é um cara de 150 acho que é uma fã se eu não me engano nós acabamos de passar por um cara que falou que foi aborizado por uma EBS uma chance creio que sejam os mesmos indivíduos ele tava em direção a cidade parecia a briga de gangue tá ligado de torcedor um tava com a cabeça do Goiás sim o outro um aqui tá com a camisa do parece Flamengo não é Flamengo não é branca e vermelha sim isso aí então é esses caras pode parar eles se você tiver a visão deles mentira valeu 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 doutor bom trabalho o cara consertou aqui a viatura vamos tentar pegar cadê o outro Steve? cadê você Steve? meu Deus do céu o outro sumiu do nada ele tava escondido aqui de boa de boa esse tá vindo pro norte drogou vai dentro do norte aqui correto a gente vai fazer um cerco aqui vai fazer um cerco aqui sai de gatoeira vai 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 volta spike a gente tá no meio da pista aqui a gente vai meter bala se não parar se eles virem pra cá eles vão tomar aí cara aí sim volta a barreirinha aí tá na direção norte ainda? sim sim ele vai esconder alguma coisa que a gente perdeu de vista cara o P1 aqui tá com a mente muito complicada entendi então a gente vai tentar avançar aí pra ajudar vocês tá vambora 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 fica aí fica aí fica aí que a gente tá na pista na pista da cidade que a gente vê ele tranquilo e aí irmão e aí e aí e aí doutor tranquilo não você que tá dando grau na frente ali né longe de nós né eu? de jeito nenhum não eu gosto de tirar grau na frente da polícia e correr pra favela né longe de mim longe de mim longe de ti longe de mim né longe de mim ó Steve essa moto não é aquela que a gente deu pinote em nós não? é tá achando o que é hein Steve não 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 caralho vem pra cá traz pra cá aqui tá muito perto da favela vem pra cá coloca a mão pra cima coloca a mão pra cima vai vai não tira ele daí bota lá perto da loja lá perto da loja tá muito perto da favela aqui tá ligado mano seu nome tio ô doutor fala um pouquinho mais alto abaixa o vidro aí qual que é seu nome? não entendi não entendi caralho você tá surdo calma aí posso sair do radinho aqui que os caras tão buzinando a minha orelha não 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 tira o radinho dele aí tira o radinho dele aí eu te mando eu te mando aqui ó aqui ó tem o cara lá de baixo ali tem o lá de baixo Steve Steve tem o na parte de baixo ali lá atrás lá lá na frente aquele quadro do pezão lá lá atrás tem o de moto e aí vocês dois aí mano vocês tão fazendo o que tio? revistar o cara aqui mano revistar o cara aqui tio rápido tá revistei não tem nada nome 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 velho nome é só IG aqui no posto de boa de boa ali ó ali na frente ali ó aquele quadro do pezão tem um cara de moto lá atrás tem um cara aí quando eu tava lá no norte lá passou um cara com a camisa do Vila Nova dentro da lojinha de roupa ele queria roubar irmão você não me engana não tio você tem a mesma fissionomia do cara lá que meteu o louco lá no norte tá ligado né mesma moto mesmo estilo de cabelo mesma bandana tá ligado ah coincidência né doutor coincidência né irmão ô seu cabelo é igual meu é seu cabelo é igual meu né irmão tá metendo o louco aí né ô pessoal do meu radinho de volta aí só pra eu falar com meus parceiros é não tem que falar com o parceiro nenhum não só meu só moto e vaza aí vai sorradinho vai ficar ali no morro ali daqui a pouco demorou demorou só não quebra ele por favor de boa vai foda mano o cara faz outro tá ligado tem certeza que é essa porra mano mas não tem prova faz outro cara o cara acabou de sair ele de moto porra então ele passou ali ó de moto certeza que era essa porra aí mano é o mesmo estilo tá ligado pô acho que não esqueceu aqueles times lá da PM Goiá e é mesmo né mas acho que ele encontrou um parceiro daqui a pouco a gente vai lá mano mas é muito estranho aquele cara ele que que essa mulher tá correndo ele encontrou um parceiro porque tem 100 IPTR que que essa mulher tá correndo 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 tá uma velhinha correndo ali por algum motivo sabe tudo sabe tudo deixa eu ver cara aí era ele eu tenho certeza mano pô acho que dava pra levar ele fácil pra DP pra investigar aí mano 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 mas isso aí vai dar ficar maior chororó do cara certeza chororó não mano dava pra ver que era idêntico a ele mas é ele porra cagado cuspido velho a não ser que todo mundo anda com aquele cabelo aquela roupa velho pior que eu já vi muita pessoa com aquela máscara ali mecânico chegou lá mano fica de olho naquilo ali que eu acho que esse cara prometeu o louco calma vou dar uma voltinha aqui depois eu volto ele passou algum radinho pros caras lá de cima tô ligado e ele tava com alguma coisa ilícita só que ele guardou na casa como? não não tô falando na hora que ele viu a gente que ele deu grau de subir o muro ah tá entendi naquela hora ele não tinha nada não você pegou o nome dele? qual que era? pegue qual que era? o nome dele é ruid ganja ruid ganja olha esses caras aí mano eu tava precisando para ali vê que ele quer vê que ele já tá querendo o rádio dele é mesmo né deixa ele vir pra cá fala que ele já jogou lá no morro o que é? oi com licença desculpa a pergunta vocês já deixaram o meu radinho lá? tá lá tá lá no pé do morro tá lá? obrigado obrigado valeu trouxa do carai vai ficar sem rádio só porque fez besteira mano tenho certeza que foi esse trouxa do carai mas a gente não vai levar né é galera então isso aí não deu em nada velho aquela aquela lá do barcão o cara conseguiu fugir com o L em cima da cabeça deles tá ligado? tinha um L em cima o cara conseguiu deixar os caras fugir pular na água e não viu porra é foda velho os caras cegos do carai no L e aí nesse aí agora mano eu bati só que eu não consegui identificar se era esse cara aí ele parecia muito mano cabelo e tal mas mas eu já vi outros caras com essa mesma camisa esse mesmo cabelo também velho então o cara parece que combina ficar igualzinho pra depois na fuga a gente não conhecer quem é tá ligado? é foda mano é difícil isso mas aquele cara lá passou chutado hein mano 3 rápido passou um sinal vermelho você viu né? vambora 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 ia acabar mas vamos atrás desse cara aí nossa mas deixa eu pegar tudo é muito rápido que moto é aquela mano? o bicho tá igual um foguete velho então nem se ele virou se ele for pra esquerda direita é fio aquela não pegava não cê é louco velho é isso aí guys o cara sumiu o cara sumiu passou de moto igual um foguete velho valeu falou e fui mano e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí